Ok, gente, já de volta Sorridentes, clínica Sorridentes. Onde é que fica a clínica Sorridentes? Ao lado da Câmara de Vereadores. É muito fácil. Ao lado da Câmara de Vereadores Sorridentes. Tem um plano odontológico lá de apenas R$ 19,90. Você tem que ir lá conhecer esse plano odontológico para saber que direitos você tem, o que ele vai te oferecer nesse plano. Vale a pena, tá? Vale a pena. Eu já comprei esse plano de R$ 19,90. Então, clínica Sorridentes ao lado da Câmara de Vereadores. Todo mundo sabe a Câmara fácil. Bem do lado da Câmara de Vereadores, clínica Sorridentes. A maior do Brasil, hein? Tem espalhado no país inteiro a maior do Brasil. Doutora Gisele, ela vai estar com a gente aqui. Ela já esteve com a gente mês passado e vai voltar esse mês também para a gente fazer um bate-papo. Sorridentes, ao lado da Câmara de Vereadores. O direito médico. Que direito nós temos? Nós temos realmente direito médico? Se a gente tiver um problema, a gente tem que procurar um advogado. Existem, lógico, advogados especialistas em situações criminalistas, direito trabalhista, enfim. Para cuidar de um direito médico. Como é que funciona tudo isso? Eu vou apresentar para vocês a doutora Flávia Tapajós, que vai iniciar. Ela nem sabe que eu ia falar isso. Ela está iniciando hoje um bate-papo com a gente, que não termina hoje. Ela voltará aqui outras vezes durante esse ano para falar do direito médico. Topa? Topa. Bom dia, Elia. Bem pertinho. Tudo bem? Bom dia. Então, é um prazer poder falar do direito médico, que é uma coisa assim, apaixonante. É uma área que eu gosto muito e que surgiu meio na minha vida de repente. Um pouquinho mais perto disso. É um pouquinho mais perto disso. Isso surgiu na minha vida meio que de repente, mas a gente vê o quanto as pessoas desconhecem... Alex, você está me dando retorno. A gente vê o quanto as pessoas desconhecem o que é o direito médico, o que é o direito como um todo. Foi o que você estava falando anteriormente. As pessoas não sabem os direitos que têm. Isso em todas as áreas. Tanto na área do direito previdenciário, direito trabalhista. Eu acho, inclusive, que a Constituição tinha que ser ensinada para a criança na escola. Porque ali é o início do direito, para a gente. E o direito médico, ele meio que iniciou ali. Em 1988, com a Constituição, onde o direito passa a ser um dever do Estado e uma obrigação, as pessoas passaram a buscar na Justiça se aquela demanda que ela tinha de internação, de medicamento, de transferência, de cirurgia, se aquilo podia ser judicializado. Então, depois veio a regulamentação dos planos de saúde, os conselhos de medicina, de odontologia. Porque quando a gente fala em direito médico, eu não estou falando exclusivamente do médico. Então, eu falo de toda a área ligada à parte médica. Sim. Fisioterapia, odontologia. A veterinária, não. Porque quando a gente fala de direito médico, eu falo de direito da pessoa. E não seria a área. Mas é um ramo, assim, muito grande. Antes de a gente dar seguimento a isso aí, a TV Diário, ela fez, você deve ter visto aí, que a gente já mostrou isso aí. A TV Diário está fazendo um convênio muito interessante com a OAB, em que durante esse ano agora, a gente vai ter aqui o pessoal da OAB, vários advogados, cada um dentro da sua especialidade. A gente vai ter isso aqui, a gente vai desenvolver um trabalho muito legal com a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. E você pertence à OAB na diretoria. Sim, eu faço parte do conselho da OAB. O conselho que tomou posse agora, para mais um triênio, aí com o presidente, o Ed, o Roberto Monteverde, que é o vice. Eu já faço parte da OAB, enquanto conselheira da OAB, há nove anos. Eu participei na gestão do Jefferson, duas gestões do Rodrigo Ferreira, e agora com o Ed, novamente. E a OAB faz um trabalho muito bonito, de trazer para a sociedade, mostrar para a sociedade, mesmo enquanto conselho de classe, Então, ela faz um trabalho para os advogados. Agora, quando veio toda essa questão de pandemia, a questão digital, advogados que tinham menos experiência com essa parte digital, de processo eletrônico. Então, ela auxilia o advogado, mas ela traz informação à população de como ela pode reivindicar os direitos dela, a quem recorrer, quais os órgãos importantes, defensoria, ministério público, os conselhos de segurança, conselho da mulher, conselho tutelar. Então, é um trabalho bem legal. Parabéns pela iniciativa de poder trazer isso para as pessoas, porque eu acho que é bem importante. Eu já tenho perguntas aqui para você, aliás, de uma grande amiga nossa, a Elza Pacheco, ela botou aqui, Bom dia, Elio, concordo plenamente com meu filho, o Ivo. Isso é um sonho que pode ser realizado. Ela está em Cabo Frio assistindo a gente. Deus te abençoe também, Elza. É quando o Ivo falou que poderia botar em Teresópolis passarelas, já é outro assunto, fazer passarelas. Lógico, isso um dia, um dia, se o prefeito tiver uma boa vontade do projeto, teremos passarelas em Teresópolis e é lógico que precisa. E a Bibi, a nossa Bibi, ela botou aqui, que vai estar, está para vir aqui, está para voltar ao programa, que a Bibi vem todo mês, né? Bom dia, meus queridos amigos Elia e doutora Flávia. Incrível esse tema, muito mais amplo do que imaginamos. Vou aproveitar e fazer uma pergunta. Quando os médicos procuram essa área do direito? Beijos, em breve estarei aí com vocês. Lógico, óbvio, né? Quando os médicos procuram essa área do direito? Perdão. Quando os médicos procuram a área do direito médico? Então, o direito médico, ele é um ramo do direito civil. E ele pode atuar para a clínica, para o hospital, para o paciente, para o plano de saúde. O advogado pode atuar dentro dessas áreas. Ainda é muito delicado no Brasil, essa questão da gente fazer as coisas de forma preventiva. A gente até brinca que o brasileiro deixa tudo para a última hora, compra presente de Natal, dia 24. No ramo do direito médico, ainda é um pouco assim. Então, muitas vezes, o médico procura, ou o dentista procura, quando ele tem uma demanda. Então, assim, quando ele foi acionado por conta de um erro médico, ou quando ele foi notificado pelo Conselho de Medicina, ou quando algum tipo de procedimento foi feito e a pessoa que recebeu aquele procedimento divulgou nas redes sociais, falou mal do médico, ou postou alguma coisa que era inadequada, e aí isso está prejudicando o médico. Então, o médico, ele acaba procurando quando ele é demandado. Mas existe a questão da prevenção. Então, quando o profissional médico poderia procurar o advogado para fazer um contrato, aquele contrato de prestação de serviço, para fazer o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, porque na área do direito médico, a gente trabalha com muitos documentos. Então, são prontuários, receitas, contratos, termos. E quando eu falo desse termo, que é um documento a princípio desconhecido, que é o TCLE, digamos que você hoje vai passar por um procedimento odontológico, por exemplo, uma extração do seu dente. O dentista vai falar para você assim, olha, eu vou tirar, mas durante dois dias você deve fazer uso de alimentos mais frios. Tomar sorvete, beber água gelada, porque se você tomar ou consumir um alimento quente, esse ponto pode sangrar, pode haver alguma coisa. Então, esse tipo de informação, o correto está por escrito ali, que é o Termo de Consentimento. que o paciente vai dizer assim, não, doutor, eu concordo com o que o senhor está falando e eu vou seguir as suas orientações. Porque você imagina se o médico dá uma orientação e fala assim, olha, você não pode fazer isso, você deve tomar a medicação dessa forma. E o paciente não respeita aquela orientação e aquela prescrição e amanhã ele volta e fala assim, doutor, o tratamento que o senhor fez não deu certo, porque, olha o que aconteceu. Será que ele respeitou aquela orientação? Então, tudo tem que ser por escrito. Esse documento, ele resguarda o médico e ele também é uma segurança para o paciente, de falar, olha, o médico me deu a orientação da forma correta. E essa orientação, ela pode ser verbal, esse consentimento, ele pode ser verbal. Mas hoje, com o conhecimento das pessoas e com o doutor Google, né, que todo mundo vai lá e busca, porque o paciente, às vezes, ele já chega no médico, ele já sabe a doença e o que ele tem que tomar, né? Então, assim, hoje com essa veiculação rápida das informações... Ele vai buscar, mas veja bem, ele vai entender, ele pode entender de uma maneira errada. Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Quando o médico fala, por que o ideal é que esse termo exista e que ele seja um termo físico? Porque, como a gente fala na comunicação, né, comunicação não é o que você fala, mas é o que o outro compreende, é o que o outro entende. Então, se aquilo está ali escrito direitinho, não há dúvida para o paciente e não há dúvida para o médico. Agora, não existe um documento padrão, entendeu, Hélio? Então, a questão do profissional buscar um advogado para fazer esse documento, porque cada caso é um caso. E se eu falo com você, e a gente está aqui conversando, e eu falo com uma pessoa que ela é leiga, talvez o termo que eu vá utilizar com ela é um termo simples, para que ela possa compreender. Agora, quando os advogados conversam entre si, um termo jurídico, que o pessoal fala do juridiquês, não é desconhecido para aquela pessoa. Um termo médico, entre médicos, não é desconhecido. Mas para o paciente, sim. Então, por isso é que o ideal é que esteja ali. Então, essa pergunta da Bibi, de quando o médico busca o direito médico, ele ultimamente acaba buscando para se defender, ou quando uma situação já ocorreu. Mas o ideal é que a busca do médico seja anterior, para que seja formulado um contrato entre ele e o paciente, os termos de consentimento, para que ele possa entender, inclusive hoje, a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Que tipo de dado do paciente ele pode divulgar? Será que eu posso ter ali, de forma interna, no meu consultório, com acesso da minha secretária, de outro médico, de qualquer pessoa no computador, os dados médicos do meu paciente? Então, como isso pode ser colocado? Quando você vai, às vezes, a um consultório dentário ou a um consultório médico e faz um exame, ele fala, não, não preciso ir lá buscar o exame, não, porque eles mandam o exame. Quantas vezes a gente vê, fala assim, ah, houve um erro, o exame que foi encaminhado não era de outro. Então, assim, isso é a Lei Geral de Proteção de Dados, isso interfere no direito médico. Então, quando a gente fala que o direito médico, ele acaba estando em todas as áreas, você falou de uma situação agora, que, assim, não tem nada a ver com o que a gente está conversando, mas tem. Você falou sobre colocar passarela nas ruas. Sim. Para que evitasse o número de acidentes. Uma boa divulgação, uma... Se a Secretaria Municipal de Saúde ou o Conselho Municipal de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública, tiver uma relação da quantidade de acidentes que acontecem em determinados locais, qual é o índice de remoção dessas pessoas para o hospital, qual é a gravidade desses acontecimentos, isso também é direito médico. Por quê? Se eu tenho uma taxa, olha, dos acidentes que acontecem na reta, X são fatais, X são graves, e X encaminham o paciente para o hospital. Se essas pessoas forem utilizar o SUS, porque, às vezes, são removidas pela ambulância, encaminhadas para a UPA, levadas ao hospital, tudo isso vai demandar dinheiro público, que é o atendimento no hospital, o pagamento daquela medicação, o pagamento daquela consulta, se aquela pessoa ficou com alguma lesão e vai ter que recorrer ao posto de saúde para fazer um curativo. Então, isso também é direito médico, entende? Que, quando eu falo do direito médico, dele estar em todas as áreas ou poder atingir vários ramos do direito, é porque isso acontece. Dentro do direito médico, e, por exemplo, você inclui também aí o SUS? O SUS é o direito médico. Você inclui a UPA? Sim. É porque a gente fala assim. Não, segura só um pouquinho essa resposta, que eu tenho um comercial agora. A gente tem tido aqui uma série de... Pelo que a Flávia está falando, a gente tem uma série de direitos que a gente não tem ideia do que poderia estar sendo feito. Oi, Alex? Alex? Isso. A gente não tem ideia do que está sendo feito. E aí, eu vou fazer... Perguntar algumas coisas aqui para a doutora sobre SUS, sobre UPA. Eu acho que isso vai interessar bastante a vocês. Ok? Indo para o comercial, mais uma vez, falando da Sorridente. Sorridente, clínicas odontológicas. Onde é que fica a Sorridente? Sorridente, ao lado da Câmara de Vereadores. Exatamente ao lado da Câmara de Vereadores. Sorridentes. É com você, Alex. Inscreva-se. Música 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 Obrigado.